Fala, galera! Mais um vídeo do canal e hoje, sem palavras, das seis que pedem jogadores, jogador e não podia começar melhor, Luizão, o artilheiro nato. Que prazer ter você aqui, Luizão. O prazer é meu, amigo. Que além de ser o artilheiro nato, é meu amigo, jogamos juntos no São Paulo. Todo mundo fala até hoje, faz 14 anos. E a galera fala muito por eu ter vindo do futsal e ter tido aquela repercussão, mas não era só eu, não. Eu e ele era dupla de banco. Era isso, Luizão? Era dupla de banco, dupla de rejeitado, contratado pela diretoria. É, né? A gente era todo, né? A repercussão foi ali, porque o Luizão já era do campo, como eu vim do futsal e voltei, ficou aquela coisa mais marcada. Mas não era só o Falcão, não. Era eu e o Luizão. A gente não treinava, não jogava e eram os rejeitados, né, Luizão? Passou momentos difíceis, né? Nossa senhora! Você, com a tua história toda, poxa, eu campeão do mundo, campeão de libertadores, tantos títulos, você então, quantos, né? Eu fui cortado de um banco. Aquilo pra mim foi a... Nós fomos cortados juntos no Pacaemô, São Paulo e Portuguesa. A gente ia jogar titular, chegou na hora no vestiário, cortado do banco, que era o jogo pra ser campeão. O jogo pra ser campeão e a gente, poxa, a gente concentrou dois dias antes. Dois dias antes, de forma cortada no vestiário. Aquilo me revoltou tanto, meu. Faz 14 anos, cara, sem rancor nenhum, eu tenho vontade de entrevistar o Leão aqui no meu canal. Não, mas eu me dou bem com ele, cara. Quando eu encontro com ele sempre, é uma alegria muito grande. Eu acho que tudo na vida, ele sabe que... Eu acho que ele errou. Por exemplo, naquele jogo mesmo, parece que foi coisa de Deus, hein? Quantas bolas passaram lá na frente, na frente da linha do gol, não tinha nenhum pra escorar. Foi o jogo que perdeu a invencibilidade. Que era pra ser ser campeão. Outro dia eu fui num programa de televisão, que ele trabalhava, não sei qual era o canal. Aí o pessoal perguntou pra mim se eu ia brigar com ele. Eu falei, vocês estão loucos, poxa, eu sou amigo do Leão. Aquilo pra mim, Falcão, não sei se pra você serviu, pra eu motivar. Ali pra mim, Luizão, o problema foi assim, jogador do presidente. E aí ele me pôs naquela estreia, dizem pra eu entrar mal. E, ah, bom, agora vocês não me enchem, mas eu sabe. Entrei bem. Qual que é a sequência natural? Jogou 10? Jogou 15, 20. No outro jogo, a imprensa todinha, ah, o Falcão, titular, vai jogar. Cortado do banco. Por quê? Porque a imprensa não quis. Aí, quando eu ia aquecer, quando eu ia pro jogo, não podia aquecer atrás do gol, porque a torcida gritava meu nome. Verdade, mentira? Verdade. Tinha que ficar lá no banco aqui, ó, galera. Então, são coisas que eu não precisava passar. Então, sem rancor nenhum, foi muito bom ter voltado as quadras. Eu acho que a passagem por lá foi muito bacana. Você também fez sua história, além do antes ou depois também, eu também. Mas eu queria bater um papo com ele aqui no canal um dia, conversar sobre isso, sem estresse. Não, vai ser bacana. Claro, tudo é história pra contar. E que bom te ver, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tá com o canal agora também? Tô com o canal no YouTube também, né? Tentando se ocupar a vida aí. Qual que é o seu canal? Fala pra galera aí. Bem posicionado, né? Como eu fui sempre bem posicionado. Bem posicionado, fora do campo. Então agora eu tô sendo dentro do campo, agora eu tô sendo no canal. Já vai que esse aqui é do bem, sangue bom, bem posicionado. Já para um pouquinho aqui o vídeo, vai lá, se inscreve, acompanha as resenhas aqui, que ele é parceiro demais. Prisão, aproveitar que você tá aqui, eu não posso deixar de aprender com você, né? Eu que sempre joguei nas quadras, eu quero fazer alguma coisa de cabeceio, alguma finalização, sem muita correria, mas pra gente bater um papo e fazer uma brincadeira com bola. Eu sempre soube fazer mais próximo da área, que é o que? É o cabeceio, posicionamento, é tirar do goleiro, né? Porque goleiro gosta que você dá porrada. Exatamente. Quando você tira, você mata ele. Quando você tira, você mata ele. Então, é poder, poxa, quem sou eu pode te ensinar, mas acho que no cabeceio, com certeza eu vou... Total, vou ter que aprender. Aproveitando que você tá falando de goleiro, Flamarion, vem cá. Prisão, esse é o nosso goleiro do canal, que você já conhece, Flamarion. Já conheço, meu grande amigo, Flamarion. Você já deu. Ficamos juntos no Guarani, 93. Olha aí, tem histórias pra contar. Tem histórias aí. Você já deu a dica do que o goleiro não gosta de pancada. É, ele escutou. Hoje, você vai ter que só defender a cabeçada do Luizão, minha, e chapada minha do Luizão. Nós fizemos pouco gol na carreira. 42 anos, tá fácil. Não, mas aqui nós estamos na média. Na média é igual. Vamos nessa, não? Vamos fazer quatro cabeceio cada um, quatro chapadinhas daqui cada um, certo? Fechou. Imparcial. Chapada, duas com o pé direito, duas com o pé esquerdo. Aí você me quebra, né? Ah, não, pra treinar, ué. É? Eu também não tô falando. Então, eu sou bom muito com a canhota pra treinar. Luizão falando, eu não vou falar não, né? Galera, eu vou ficar no segundo palco. Se o Falcão cruzar no primeiro, eu chego. Porque se eu ficar no primeiro e ele cruzar no segundo, eu não consigo chegar. Essa é a dica pro centroavance. Pega lá, goleiro! Segredo também é mudar a direção da bola. Mudar a direção da bola é muito mais fácil de você errar o gol. Se fosse outros tempos, ia dar um peixinho, mas essa aqui... Eu pensei que você ia. Mas aqui, eu falei, não. Bora. Vai, meu goleiro! Você não tinha aqui o Marcelinho Carioca cruzando pra você, né? Não dei a jeitinho lá. Claro, tem uma bola que você chegava antes, não dá nem peixinho, vai se ralar aqui. Não, é, mas tem umas bonitas, não tem? O problema é que você põe a bola onde você quer. Essa é a grande diferença. E eu quero ver se eu consigo também. O segredo é você não mudar a direção da bola. Olho aberto aqui. Olho aberto, cabeça reta. Essa bola eu vou cruzar da direita pra você. Tenta bater ela sempre aqui. Tá bom. Aqui é muito mais fácil você acertar o gol. Tá. Se você tentar virar a cabeça pro outro lado... Ela perde força. É mais fácil você errar. Bater de raspão, tá bom. Sempre... Sempre definido e seco. É. Toque do Luizão, né, velho? Ah, moleque! Aê! Deixa eu roubar, deixa eu roubar! E esse peixinho... E esse peixinho... Era só o homem que fazia. Você vê que um toquezinho do homem já pega a manha? Vai! Ah, e essa foi muito pro chão. O que você fez? Foi mudar a direção da bola. Baixei a cabeça também. Não muda. Mudei de novo. O cara jogou futebol a vida inteira. Essa é a diferença. No futsal não tem muito cabeceio. E acaba tendo essa dificuldade. Pra mim, uma aula hoje. Vai fazer o gol. Você vai fazer o gol. Caraca, que defesa. Não ia ganhar de você no cabeceio. Não, mas se você ganhasse, pelo amor de Deus. Luizão, tô morando em São Paulo. Moro em São Paulo. Tá ligado com futebol ainda? Tô ligado. Obrigado com tudo, né? Cuidando das minhas coisas. Tá empresariando? Voltei a empresariar de novo. Show. Canal no YouTube. Pô, que coisa linda, cara. Estando com os amigos, você acha que esse... A gente tem que se ver mais. Temos que se ver mais. Todo dia a gente se viu... A gente tem que se ver mais. Rápido. Muito rápido. A gente precisa sair pra almoçar, pra jantar, pra bater um papo. E sabe que eu tenho o maior carinho por você. O maior respeito e admiração. Sofremos juntos. Eu acho que, assim, aquele sofrimento nos tornou a nossa amizade muito grande. Exatamente. Fomos campeões juntos. Fomos campeões juntos, Paulistas, né? Libertadores, você também jogou um jogo. Libertadores, eu joguei um jogo. Aí eu saí um pouquinho antes, mas o Marco Aurélio Cunha me mandou a medalha. Ele falou assim, Falcão, não, mas eu saí antes. Falcão, se você tivesse saído pra outro clube, mas como voltou pro futsal, você também é campeão. Então eu achei legal. Mas você sabe o carinho que você deixou lá pro pessoal? Puts, até hoje. A galera é muito boa, né? A torcida também é um absurdo o carinho que eles têm por mim. E eu fico muito feliz, principalmente de ter tido sua amizade, algumas amizades que a gente fez lá. É como você falou, a gente está passando pela mesma situação. Nos aproximou muito, né? Nos aproximou muito. Foi muito bacana, porque, assim, a gente sofria calado, né, cara? Nos cortezinhos a gente ficava junto. Nos cortezinhos a gente ficava junto, poxa. E o São Paulo em si foi muito importante pra minha volta ao futebol, né? Porque eu tava vindo de uma lesão aqui do departamento médico fantástico. Eu acompanhei seu... Sabe, o sofrimento que eu tive ali. Começo de ano ali, praticamente, você foi só recuperando. Só recuperando. Mas foi muito bom. Tudo é história pra contar, né, lesão? A gente tem que pegar um montante de tudo e transformar no positivo e negativo. Mas eu acho que tanto você quanto eu, a gente tem muito mais história positiva pra contar. Não, a nossa vida, o Falcão, né? Era açougueiro, não era isso? Era açougueiro, poxa. Meu pai era coveiro, era... Rubinéia? É, frangista de posto de gasolina. Então, tá vendo? Pra chegar onde a gente chegou, você, tantos títulos, campeão mundial, quatro vezes eleito o melhor do mundo. Exatamente. Pô, eu ser um moleque de Rubinéia, ser campeão do mundo. Eu acho que a história mais bonita que é essa. Não tem coisa melhor, né? O mais bonito é a gente ser querido por todos. É, isso é o mais importante, ter o respeito de todo mundo. Vamos pra mais uma? Vambora. Chapadinha? Chapadinha. Intercalar, perna boa, perna ruim, perna boa. Você não tem perna ruim, né? Não, eu tenho. Tá bom. Agora as duas estão ruins. Luizão, então vamos daqui, chapada, perna boa, você, chapada, perna boa, eu. Chapada, perna ruim, você, chapada, perna ruim, eu. E depois, bola rolando, perna boa, um de cada, bola rolando, perna ruim, um de cada. Aqui o goleiro vai levar vantagem, ele já sabe que a gente vai chapar, né? Exatamente. Tem essa também. Agora, se ele... Você tem que adivinhar o canto. É, se ele ficar olhando muito no olho, ele tá... Aí ele se quebra, aí ele se quer, com a minha chapada, vamos pôr mais perto. Pode ir? Pode ir? E aí, né? Não dá. Luizão, agora a perna... Perna ruim, né? Nossa, agora eu tô morto. Ai, pegou! Foi bem, chapou bem, pô, só faltou outra. Tirar mais um pouquinho. Se sai um pouquinho, não pega. Ah, recebeu! Peguei! Boa, meu goleiro! Um chapéu legal. Chapada de merda. Essa chapada não foi boa, Falcão. Vai! Empatamos. Agora a perna ruim complicou. Acho que agora ficou bom pra você agora. Simpatia. E eu, tonto. Mas ali não chega, não sei se você adivinha muito. E se você adivinha muito, eu viro o pé. Não, agora é de lá. Empatou, Luizão. Agora eu na perninha direita. Vamos ver se eu consigo ganhar essa. Vai! Vai! Rapaziada, inscreva-se no canal do Luizão. O cara é uma lenda do nosso esporte do futebol brasileiro. Querido por todos. Por mim, muito querido também. Luizão, fala do seu canal. O que que você faz? O seu bate-papo? Com quem que você já fez? O nosso canal é chamado Bem Posicionados, né? Um canal mais de extração, com bate-papo, né? Já fiz com o Deco. Cervejinha. Cervejinha tem que ter, né? Vamos gravar? Vamos. Vampieta. Agora vou gravar com você. Vampieta. Poxa, a Luizão estilada. Uma galera boa. Dá um tempinho. Vai lá no canal do Luizão. Agora se inscreve que é só resenha boa. É isso aí. Homem da turma da resenha do futebol. Todo mundo sabe disso. Além de ter sido campeão do mundo. Só jogou em grande time. Foi artilheiro de tudo, hein? Fla. Tem que se inscrever no canal do Luizão. O Flá já... Eu acompanho. Já tô inscrito. Você vai escrever? Mas é a hora. Vamos escrever agora. Tá bom. Aí você arrasta lá e se inscreva bem posicionados. Que prazer ter você no meu canal. Eu não quero nem saber o resultado sobre isso. Eu perdi. É importante ter você aqui no meu canal. E ter a sua amizade. É te rever. Obrigado, irmão. Obrigado, Luizão. Você sabe que... Obrigado, Fla. Sabe que o tempo não apaga. A gente sempre se vê. É um prazer muito grande. Quando a gente fica um tempo sem se ver mesmo. É. Quando a gente se vê, aquela alegria, né? Com certeza. Aquela paz, né? Com certeza, irmão. Muito prazer te ver. Obrigado, você também. Ó, gente. Mais um vídeo do canal. Mais que especial. Porque esse cara aqui é fantástico. Então, ó. Inscrevam-se no canal dele. E no meu canal, dá like, compartilha. Essa resenha aqui, você não vai achar em qualquer lugar. Deixe seu comentário, valeu? Um abraço. Fui!